Você desse lado tem um bom lombo para trabalhar, mas não quer, ainda quer casa de borla? Faça como este cidadão. Não diga-me qual é a sua resposta! Eu diria-me qual é a sua resposta! Há 32 anos que já estão a sofrer! Não sou desfajurosa, há mais famílios de lá a sofrer! Voss. Presidente, você tem que dar um ponto de presente ou não? O Sr. Ezequiel tem que fazer por si. O Sr. Ezequiel e os restantes têm que fazer por si. Nós estamos aqui para ajudar. O Sr. conforme tem toda a condição para estar aí a falar com uma grande energia... Então, eu estou a perguntar, você se vai lá... Tem também muita energia para, por nossa... Não, não tem lógica! É lógica que você vá lá e você vá lá e você vá lá e vá lá e vá lá. Tudo bem, eu já ouviu as notícias sempre, mas não se assustou com o trabalho. Então as casas são caríssimas, como é que tem só? Eu não estou a trabalhar há 32 anos, Sr. Presidente! Há 32 anos! Há 32 anos! E não há outras barracas, mas eu não vou fazer isso. A gente acaba com as barracas e tem que fazer. ... Dotação eu não vou fazer isso, Silvio! Do que ele sabe que... Liga só, você para nos ver! É verdade! Fiz você é choque filha, só pode ser! Não, não é! Pode ser um lugar tão grande e não dial ilhas a gente, como é. Não é gest grande, é normal! Eu agradeço que... Oh! Não é normal o que você se vê! Eu peço esse tópico, não é normal o que você está a gente. Parante a quiere das pessoas todas, não é nada! Porque não é normal o nosso comportamento! Está então, você este自己 103 anos! Ai milha as diners! Eu vou... vou... 11 milhões! Onde está os 11 milhões? Onde está os 11 milhões? Onde está? Onde está? Onde está os 11 milhões? Onde está os 11 milhões? Onde está os 11 milhões? Nomeadamente do Banco do Seguramento. Ficamos assim toda a vida, é isso? Você como Presidente, você ainda faz nota para a gente, é isso? Ficamos assim toda a vida? Eu vou ser com um ordenado de 820 euros que eu lugo uma casa por 700 euros. É isso? Acha normal? Acha normal, Sr. Presidente? Há 38 anos que estamos vivendo em uma casa? Temos cada cena sem casa? Você já lá tem? Foi lá vem? Você está a sair? Você está a sair? Você está a sair? Você está a sair? Temos crianças, Sr. Presidente? Temos crianças? Você está a sair? Você está a sair? Você está a sair? Você está a sair? Sra. Presidente, a minha nora mandou-nos e-mails a Silvia Batista. Nós vamos e-mails a que está à tema, a falar da situação dela, sobre a filha da situação certa de estado dele. Não sei se a Sra. Presidente já. Eu vou ser a desolvada. A minha nora mandou-te dizer que está hoje, é que vem para a voz do Sr. Batista. Sim, mas a Sra. foi emitida com concurso, tem que aguardar. Sim, sim, sim. É o que? É o que? É o seu caso? É o seu caso, eu, das instantes, que sou a estante, tudo igual a gente. É a constância. É o seu caso? É o seu caso? É assim que você muda as pessoas? É assim que você muda as pessoas? É assim que você vai dar as coisas? Pois é, esta gente faz o que quer, da maneira que quer e fala como quer. Eu acho que isto aconteceu na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Não tenho a certeza, mas pelo que eu vi, acho que foi lá. E pelo que disse o presidente dessa Câmara, eu achei bom. Se tem força para estar aqui aos berros, também tem força para ir trabalhar. O objetivo aqui não é demonizar e dizer que são todos iguais dessa etnia. O objetivo aqui é dizer que alguns são impunes à própria lei e dizem e fazem da maneira que querem, com a violência que querem. E o problema destas pessoas é que foram levadas ao colo pelas políticas da esquerda. Eles sabem que agora têm a cobertura da imprensa, sabem que têm a cobertura da esquerda e, portanto, podem fazer o que quiser. E eles sabem disso e estão a aproveitar isso. Óbvio que não são só pessoas desta etnia que fazem este tipo de espetáculos, outros também fazem este tipo de espetáculos. Só que este caso aqui foi muito interessante porque expôs a podridão que vai por trás disto. Quando o mandaram trabalhar, ele mudou o tom de voz e quando percebeu que estava a ser gravado. E ainda por cima surgiu lá uma miúda do nada que disse Você com 220 euros consegue pagar uma renda de 700? Eu gostaria de saber que tipo de trabalho é que estão a fazer para ganhar só 220 euros. Porque se for numa empresa ou se for em qualquer sítio, bem, é preciso ver a legalidade disso. Porque 220 euros? Se calhar nós sabemos qual é que é o ordenado de 220 euros que ela estava a falar. E, obviamente, que eu estou aqui a falar dos famosos subsídios que são distribuídos. Óbvio, é esse o ordenado. E isso demonstra uma coisa, que este pessoal já está habituado a isso. Está habituado aos subsídios do Estado. Não tem o princípio de procurar um trabalho, de ser independente. E, portanto, a entrada desta moça ainda veio prejudicar mais a situação. Isto transformou-se numa cultura. E este povo habituou-se a ser sustentado pelo Estado Socialista. Por isso é que, em altura de campanha eleitoral, nós tivemos vídeos dos chefes destes etnias a fazer campanha política para o PS, para o Partido Socialista. Mas, pronto, deixem aí nos comentários a vossa opinião. Se alguém souber e confirmar que se realmente foi na Câmara Municipal de Vila Franca assistir ou não, deixe-se também aí nos comentários. Deixem um gosto, partilhem e subscrevam, se for o caso. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho